Eita, altera aí Peraí, deixa ele pra mim agora, já Peraí, não apareceu o nome, deu aí Eu já tô com 1.7, não caí ainda, vou pousar o mais rápido possível, eu tô sem radiador O cara pegou fogo e apagou, ele pegou fogo de novo Massa Mão que você olhou assim, que vizinho, cara, bora Tô tentando achar um lugar pra pousar já Temperatura do motor, tá aí, né 90, temperatura Outro? Não, eu não tô animado Ah, tô vendo, chaca, sei que o Gal 10 Já tá aí na base, já é Ah, tô indo para o filtro, vai prosseguir em Gal 10 Ah, tô vendo É, estão seguindo alguma coisa ali, alguma coisa vai te seguir Ah, tá no 109 Em cima da barra está cheio, alto Estou a 300 por hora ainda, ainda dá pra fazer alguma coisa Dá pra chegar aonde, dá pra chegar ali na frente? Destaque Identificar ele aqui não é fácil Achei 2K e meio Indo para o sol É que tá decolando É que tá decolando Puta que pariu a vida Vou fazer ele descer em mim aqui Ah, chegou outro Nossa, eu consegui pousar no finalzinho Tá vendo em mim? Tô mergulhando Nossa, que pouso foda, cara Meu Deus, que pouso foda Mergulhei Subi Fala onde, Gaudélio? Pegado Pertinho da base Morreu? Tá rolando ainda Qual que é o motivo? Ah, não sei que era tudo que tava em perigo Vai descer Escolou Fala Nós tão vendo As lentes O que é que tá rolando isso já? Sai do chão agora É É É É É Ah, então tá chique Especolamos juntos A floc na direita Lá na frente Tá tendo combate, ó Tem um maluco mergulhando ali Que não é um vício O combate ali BR BR Lá na hora que faz a gravação Lá na hora que faz a gravação Foi muito pesado, mas acertei Olha, o combate tá forte Ah, tem dois velho Caiu, ah Caiu Ah, malés Tchau 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 Tchau